Salve potência, beleza? Você que vai curtir agora esse corte, aproveita, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho. Tamo junto! Então é possível que eu vá lá e diga, Cátia, eu queria você jogar seu tarô pra mim e visse a questão, como é a consulta com o numerólogo, eu chamo de fazer um mapa de numerologia, uma sessão de numerologia, com vistas a verificar o que tem aí pra mim em 2023. Por exemplo, você vai abrir uma empresa, e aí você tem alguns nomes, você quer saber qual o melhor nome pra sua empresa, então você pode tanto fazer isso com a numerologia quanto com o tarô, e ver a vibração com o nicho. Essa vibração tem a ver com esse nicho que eu quero trabalhar? Ah, não, não tem. Então isso aí é um estudo que você pode fazer. E aí entra até a questão de Jane, ele se complementa ou é possível que eu tenha uma mensagem do tarô ou que seja oposta na numerologia? Você já parou de... Não, nunca me deparei, nunca me deparei. Até porque eu não trabalho muito com a numerologia, eu sou mais taróloga mesmo. As associações que eu faço da numerologia, eu trago para o tarô, complementando o entendimento do tarô. Entendi. Mas você pode levar para o tarô qualquer questão sua, de uma dificuldade que você tenha, de um projeto que você queira desenvolver, de como eu estou agora, né? E como a minha vida tende a se desenvolver. Então você pode trazer qualquer questão. E, ah, eu posso apostar no ano que vem? Sim, 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 sim. E ali ele vai elucidando e te dando orientações e caminhos e conselhos. Tem até uma pessoa que apresenta aqui comigo, que a família dela, a mãe, duplicou a letra no nome. Sim. Isso tem algum efeito mesmo? Tem, tem. Tá falando de muito. Eu pensei que era um erro do... Tem, tem, tem. É positivo, é? É. Mas meu pai nem pensou nisso, eu acho. Ele achou bonito, assim. Porque ele não era uma pessoa que era ligada nessa cena. Mas é isso que eu tô te falando. Tem que ver o número que dá e qual nicho que ela tá trabalhando. Porque tem essa vibração do número com nicho. Ah, tá. Com a área... Entendeu? Ah, então, na verdade, essa galera aí... Eu tô fazendo... Lógico, eu fiz uma brincadeira aqui, mas assim, muita gente da música... Você vê, ah, de repente, fulano, sei lá, um exemplo. É Leandro, aí o cara bota Leandro com dois Ns. Sim. Eu acho que o Ludmilla fez isso, se eu não me engano, botou dois Ns, alguma coisa assim. Todo bocado de gente faz isso. Sim. Então, isso... É charme, né? Eu não sei se é charme ou se vale o numerólogo lá. Eu acho que alguns vão. É. Eu acho que alguns vão. Pra entender até qual é a letra que tem que duplicar. Eu acho que outros é o nome artístico mesmo, né? Pra ter aquele impacto mais... Charmoso. Mas existe uma lógica por trás disso. Tem, tem. Eu posso até mudar artificialmente. É, ah, encontrei, consultei, vi que se eu duplicar uma letra no meu nome, isso vai me trazer energias boas. Eu vou usar, sim. Sim, sim, sim. Já teve até empresas que tem nome, a marca. Sim, sim. É, por conta desses estudos. São estudos, né? Já tem... É, porque você vai trabalhar a sua marca, né? A sua marca na rede social, a sua cor na rede social. Então, tudo isso aí é estudo. E você pode estar trazendo e potencializando o seu negócio. E aí E aí Amém.